Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pathy Básica, sejam bem-vindos ao canal da Lê. Por aqui, gente, tá um cheirinho, ó, super gostoso de neném. E esse é o nosso tema de hoje, vamos organizar para o quarto do seu bebê. Todos os produtos que você vai ver hoje são das lojas Lê Biscuit e você encontra na mais perto aí da sua casa. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui embaixo no canal para não perder mais nenhuma novidade, tá? Vamos lá! Mamãe, o seu bebê fica agitado na hora de trocar a fralda? Essa dica, então, pode te ajudar. Na gaveta do trocador, você pode organizar os produtos com cestinhas como essas aqui, olha só. Aqui, eu separei as fraldas enfileiradas e em pé, porque fica muito mais fácil na hora de tirar. Desse lado, eu já tenho os produtos de banho, shampoo, condicionador, sabonete líquido. E aqui, nessas menores, você pode colocar os produtos pós-banho, por exemplo. Lenço umedecido, a pomada, algodão. Temos também escovinhas e até os acessórios. Tudo para deixar o seu dia muito mais prático. Dica da Lê. Você pode organizar os laços usando um cabide e prendendo fitas de cetim. Fofo, né? Agora, a dica é para antes da chegada do bebê. Você vai precisar lavar todas as roupinhas ali pelo sexto, sétimo mês de gestação, porque o seu bebê pode ser apressadinho e querer chegar antes da hora. O ideal é que você use bacias ou baldes específicos para isso, tá? Não vale usar aquele balde da faxina, porque algum produto pode entrar em contato com o tecido da roupinha do bebê e depois causar uma alergia nele. E a gente não quer, né? Vamos para a lavagem. Eu vou usar uma bacia com água e um pouco de sabão neutro. Depois eu vou misturar. E a gente vai colocar a roupinha aqui de molho por uns 15 minutos. Agora a gente vai esfregar a roupinha com bastante delicadeza. Agora é a hora de enxaguar. Eu vou tirar aqui da bacia com sabão. E vou colocar um balde com água limpa. Depois de tirar todo o sabão, eu vou espremer. E agora é só botar para secar na sombra. Dica da lei. Você pode colocar a roupinha do seu bebê num cabide e pôr na parede para decorar. Fica um charme. Agora é hora de organizar os brinquedos. Os nichos são super versáteis, porque você pode organizar e decorar ao mesmo tempo. Se seu filho já tem muitos brinquedos, o legal é guardar em caixas organizadoras como essas aqui. Com travas. Esse é um ótimo momento para você separar alguns brinquedos para doar. E o restante você pode separar em bonecas, carrinhos ou ursinhos de pelúcia. Você também pode empilhar essas caixas. É sempre bom deixar na parte de cima a caixa com os brinquedos que seu filho brinca mais. E aí toda vez que ele pedir, tá fácil. Dica da lei. Não esqueça de etiquetar as caixas. Assim você vai encontrar todos os itens muito mais rápido. Então, gostaram das dicas? Se você gostou, deixe o seu like e se inscreve aqui embaixo no canal para não perder mais nenhuma novidade. E olha só, baixe também o aplicativo Minha Lê para você garantir descontos nas suas compras. Muito obrigada por terem assistido. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Ah, olha só. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, hein?